Não são sinceras a Jesus De quem desiste e não lembrar Do sentimento em flor O despertar do amor Não se apaga mais dos corações Não se apaga mais dos corações Não há amor Não se apaga mais dos corações 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 Amor Não se apaga mais dos corações Bastou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Bastou-se ver mais uma vez Para sentir que não passou Um dia da noite Um dia que está em flor Um dia que está em flor Um dia que está em flor Um dia que está me sentindo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.